Bom, material utilizado, rampa de acrílico, folha de papel para o registro do impacto, papel carbono, uma régua, um fio de prumo para verificar se a rampa está nivelada, isso é muito importante, um nível, esfera de aço. Agora vocês vão ver a descrição experimental com o monitor de física 1, Ramon. Bom dia, eu vou mostrar aqui o experimento que eu vou estudar no laboratório de física 1 sobre energia. Nesse experimento nós vamos calcular de três formas a velocidade de uma bolinha na base da rampa. Para começar esse experimento nós precisamos garantir que a rampa está nivelada. Para isso nós vamos usar o nivelzinho com o tubo de bolha. Nós experimentamos e colocamos ele aqui para verificar a bolinha de vertical da rampa. O tubo de bolha está no meio, mostrando que a rampa aqui está nivelada. E a mesma coisa para o horizontal. Colocamos aqui, aqui o tubo de bolha está nivelado, mostrando que a nossa rampinha está nivelada. Na primeira parte do experimento nós calcularemos a velocidade. Duas formas diferentes, uma considerando a rotação e outra não considerando. Nós colocaremos a bolinha aqui em cima e ela irá até a base. Considerando que a velocidade inicial é nula, aqui em cima nós só teremos energia potencial gravitacional. Certo? E aqui embaixo nós teremos apenas energia cinética. Isso se nós considerarmos a altura zero na base da rampa. Então para isso nós precisamos medir o que? Vamos definir a altura total da rampa e a altura da base da rampa para ter a altura efetiva que a bolinha percorre. Então, o modelo sem rotação nós vamos apenas considerar aqui energia cinética de translação. O modelo com rotação, aqui nós teremos duas energias cinéticas, a de rotação e a de translação. Com o cálculo, usando as duas alturas, nós teremos a velocidade a partir desses dois modelos. Na segunda etapa do exercício, nós calcularemos essa mesma velocidade, só que utilizando o movimento oblíquo, o lançamento oblíquo. Que no caso, é o que vai acontecer da base da rampa até a caixinha. Muito importante notar que a velocidade seria a final na primeira etapa, a final depois que ele percorre a rampa, vai ser a inicial do lançamento oblíquo. E que essa velocidade tem apenas componente horizontal. Então o que faremos? Lançaremos a bolinha aqui, haverá aqui papel carbono aqui e nós poderemos, então, medir essa distância. Muito importante que essa base esteja alinhada com a base da caixa, a base da rampa com a base da caixa. Tem que estar na mesma linha. Com isso, nós poderemos medir a distância ou alcance da bolinha, com a marca do carbono, e nós também vamos medir a altura. A altura não vai ser até a mesa, e sim até a base da caixa. Do topo da rampa aqui, do ponto B, até a base da caixa. As medidas, nós poderíamos calcular a velocidade inicial do lançamento oblíquo, que coincide com a velocidade final daquele movimento na rampa. Medidas realizadas na parte 1. Nós vamos medir o H, a altura do ponto A, em relação ao final da rampa de acrílico. A altura do ponto B, em relação ao final da rampa de acrílico. Subtrair uma da outra, para obter a altura efetiva em relação ao ponto B. Ou seja, o nosso nível zero de altura será o ponto B. Com o modelo, considerando apenas translação, vocês calcularão a velocidade da base da rampa. E no modelo de translação mais rotação, vocês calcularão o VB2, que é a velocidade na base da rampa também. Eles serão diferentes, porque no VB2 consideramos também rotação. Maiores detalhes vocês vão discutir na própria aula de laboratório. Na parte 2, vocês devem medir essa altura da base da rampa em relação à caixa. O alcance, que é a distância que o corpo bate na folha de carbono. E a velocidade inicial desse movimento. Que, teoricamente, como já dissemos, deveria ser similar à velocidade final, quando estudamos o movimento sobre a rampa de acrílico. Ok? Sente os resultados. Energia cinética de translação, energia cinética de rotação e translação, e movimento balístico. Vocês vão comparar essas três velocidades e discutir aí as semelhanças e as diferenças entre os três modelos. Ok? Bom estudo a todos! Bom estudo a todos!